Fala galera, de volta ao canal Biela Quente, nosso canal de dicas, performance e mecânica. Hoje eu queria debater com vocês sobre um item na suspensão muito importante, tá? Acompanha aí. Estamos aqui com esse Palio 2004, trocando os amonteadores traseiros. Aqui ó, tenho o amonteador traseiro velho. Aqui na amorça tá o outro velho e aqui tá o novo. O velho, a marca conhecida, muito boa por sinal. Mas deu o tempo dele útil, tá? Ele tá com pouca ação, então tem que ser trocado. Porém, o dono do carro trouxe pra gente esse modelo aqui, que ele é o modelo recondicionado. Aqui ó, recondicionado. Depois eu mostro pra vocês aqui ó. E aí que tá a pergunta. Até que ponto vale a pena colocar um amonteador novo? Novo não né, recondicionado. Do que comprar um novo de marca aí, conhecida. O da esquerda, que é o recondicionado. Ele custa três vezes menos, praticamente, do que um novo de qualidade. Porém, com a nossa experiência aí, a gente sabe que também dura três vezes menos do que um amonteador bom. Então, fica aí a questão aí, pra vocês comentarem comigo no vídeo aí, até que ponto vale a pena investir num recondicionado que vai durar três vezes menos. E não tem a qualidade que tem um de marca que a gente conhece por aí. Tem três marcas boas aí, pelo menos no mercado aí, que a gente usa bastante e não tem problemas, tá? Vou testar aqui, o velho, de marca boa, a ação dele ó. Pra baixo aqui, usando pouca força. A reação dele ó, bastante lenta. Esse foi um dos motivos para a troca desse amonteador. Porém, o dono trouxe pra gente aqui, esse recondicionado. Vamos acionar aqui. Já fiz aqui o processo de sanguínea dele, ó. Solto. Ele não tem ação pra subir. E aí? O dono trouxe a peça. Eu tenho que puxar aqui com a mão. Ele não tem nem muita força também, nem muita resistência à subida. Igual o que tem aqui o velho. Então, o dono tá ciente já. Ele trouxe pra gente aqui a peça recondicionada. Deixa eu virar aqui, ó. Mostrar aqui. Ó. Ligar aqui a luz. Ó. Recondicionado. Padrão em qualidade. Tá? Então, o dono tá ciente aí. Dessa condição aí. Questão de garantia. Não tem nem como questionar aí a instalação. Se assim já tá ruim, imagina quando eu colocar no carro. Então, vou mostrar pra ele esse vídeo aqui. E ele vai estar ciente do problema. E caso ele queira colocar um de qualidade. A gente vai, refaz o serviço. E cobra uma nova mão de obra. Tá bom, pessoal? Então, quem quiser comentar aí. Sua experiência aí como mecânico. Como dono de carro. Sobre esses amantecedores recondicionados aí. Fique à vontade aí. Vamos debater. E ver até que ponto que vale. Colocar aí a tua segurança. E da sua família em risco. Tá? Por questões de preço, tá? Eu sei que não tá difícil pra todo mundo. Tá difícil a situação no país aí. Mas vamos torcer pra que ano que vem. Ano novo. Vida nova. Novo governo. E a gente consiga aí. Melhorar o nosso salário. Nossa qualidade de vida. Pra que a gente possa investir aí. Em equipamentos melhores. E peças melhores. Tá bom? Quem gostou do vídeo aí. Deixa um like. Se inscreva no nosso canal. Até a próxima. Grande abraço. Valeu. Tenha o poder na sua mão. Compre na loja do mecânico. A maior variedade de equipamentos para renovar sua oficina. Só aqui você economiza comprando ferramentas das melhores marcas, com preços baixos e entrega rápida garantida. Acesse lojadomecanico.com.br e aproveite para deixar sua oficina novinha em folha. São mais de 5 milhões de produtos entregues em todo o Brasil e mais de 30 mil ofertas para profissionais de todas as áreas. Mecânico, marceneiro, eletricista, construtor, jardineiro, serralheiro e muito mais. Tá esperando o que para fazer o seu pedido? Acesse lojadomecanico.com.br e descubra a maior e melhor loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Loja do Mecânico. O poder na sua mão. Acesse lojadomecanico.com.br e descubra a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil.